Eeeeeee Olha lá Foi Alice Oi Tá rodando ali Tem um amigo que eu quero que você conheça Ah é? Pera aí Cris Oi Tô louco mano, tá bem? Ei, tranquilo Essa aqui é a minha amiga Alice Oi, é Cris né? Ela tem 15 anos também Achei que seria legal de gravar o vídeo junto Tudo bem? Tudo bem Tá calmo É Introdução do vídeo, lembra? Bordão 3, 2, 1 e... E aí meus loucões e loucores desse Brasil Tudo bem com vocês? Hã? 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 Ah, o que? Ah não, vai começar isso aí de novo não Dá uma hora Ah lá, para com isso aí Fica aí Alice, gente, eu vou falar quem que é Alice Alice a gente se conheceu há muito tempo atrás Coisa assim de 6 anos Hã? É que vai acabar com a cabeça de vocês Pode mudar o futuro de vocês se eu contar como isso tá acontecendo aqui E aí eu queria que vocês conhecessem, porque vocês... Cris, fala pra ela onde você estuda Fala, fala Na volta Sério? Eu vou trabalhar semana que vem Hã? Hã? Legal Ah, gente, talvez estude na mesma sala, né? Ah, então isso, olha só Tá até ficando quente aqui esse clima, né? Ufa! 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 Aproximou assim do nada Opa! Opa! Quase a cabeçada aí, pronto Só para quebrar o clima mesmo Vamos lá O Cris, ele vai... Ufa! Tá tudo bem? Cê... Cê não comeu? Cê não comeu? Cês, 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 cês tão bem? Alice, é o seguinte Cê vai criar um quadro naqueles seus vídeos Aí ele responde perguntas amorosas de pessoas que mandam Então, aqui a gente vai fazer o seguinte Pera O que que é isso? Só o iPhone Um iPhone 6 Hã? Ah não, isso aqui é o iPhone 6 Ele... Ele conhece já o iPhone 6 É melhor cê não ver isso que vai dar um... Um problema aí na sua cabeça, é? O que que vamos fazer agora? O FAQ amoroso! Opa! Quase um beijinho aqui, amor, muito amor Onde eu respondo perguntas amorosas de vocês Que vocês fazem E eu tento responder daqui de jeitinho Christian Figueiredo... Digo, Christian Figueiredo de Seró FAQ amoroso do Eu Fico Louco Vamos para a primeira pergunta do FAQ amoroso de hoje Que é da... Nessa Formel Nessa Nessa Pode ser de... Nessa 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 situação Eu e minha amiga queremos um namorado Mas como vamos prestar se não tem ninguém prestando? Hã? Ela quer um namorado Mas como que elas vão prestar se não tem ninguém prestando? Não, eu acho que... Não prestem Não, não, não Pera aí Eu acho que elas vão acabar encontrando alguém que elas... Que também não prestem Aí combina, entendeu? Elas vão achar alguém E elas vão prestar pra alguém E alguém vai prestar pra elas Elas vão achar... Uma gêmea Mas se ela não prestar e ele não prestar Os dois não prestam juntos Aí presta Alice, você não tem moral pra falar, entendeu? Porque você vai... Cris, muda de escola Porque se não você vai lá mais... Ai, conclusão Olha lá, eu tô ficando um pouco irritada É, desculpa Desculpa Não é nada contra você É que você me conheceu ainda Conheceu ele Eu Elas ainda vão achar alguém que preste pra elas Você acha que ela pode achar alguém que preste? Sim E você? Não prestem É tipo, pega geral Não, 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 não Tipo, elas querem um namorado Mas como elas vão prestar Se ninguém tá prestando? Ah, se ninguém presta Fica sozinha Mais fácil Vocês falam muito Sem falar nada, né? É bem legal Vamos pra próxima? A próxima pergunta do Fáquio Eu quase caí de verdade A próxima pergunta do Fáquio Amoroso de hoje É do Carlos 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 Augusto É Carlos Carlos Cris Eu tô fazendo intercâmbio nos Estados Unidos E tem uma menina no meu colégio Que eu tô gostando dela Só que eu não sei se ela tá afim de mim A gente não conversa muito Pois eu não consigo me expressar muito bem Ia lá, aprende inglês Mas eu acho que se ela não gosta de você em português Ela não vai gostar de você em inglês Ia lá Eu falei pra você parar com isso aí É que você tá fazendo também, né? Eu acho que é o seguinte O cara tá curtindo a menina E ele não tem certeza que ela gosta dele Porque ele não sabe se expressar muito bem É o seguinte Au Do eu e minha jogar esse telefone no chão Ele vai chegar na sua época É claro Tem um pouquinho aí, né? Tem que deixar assim a alma Mas enfim Eu acho que o cara tem que chegar Porque se ele não chegar nela Vai chegar um jogador Outro cara Um cara mais fortão e tal E... Mas aí Ele vai ter que ter pelo menos Uma mínima ideia de que ela gosta dele Porque senão ela vai tá dando Mostrando que não gosta Vocês mulheres gostam de cara com atitude Não é à toa Que você vai numa festa E vai pegar outro Hã? Ai Bateu um passado aqui em mim Pera, passa um Não, mas eu acho que é o seguinte Chega na menina Você só vai saber se ela tá te curtindo Chegando nela Chega com o inglês Ajuto Acho que meninas tem que chegar E tem que ter atitude É, tem que ser um pouco de cara de pau Um pouco de cara de pau Ao contrário de pessoas que fazem vídeos Falando que tem que ter cara de pau E não tem nenhuma Vocês são cara de pau? Cris22 é O Cris15 Ai Cris15 O Mr aqui Não tem muita atitude Então Alguém tem que tomar atitude por ele Né? Às vezes na vida Mas aí se a pessoa ficar dando muita atitude E a pessoa não dá atitude nenhuma Aí você vai lá e pega outro cara numa festa Né? E a próxima pergunta do Cuidado Fá que amoroso de hoje Vocês tem algum lugar que cai demais? É que a gente é meio desastrada É Ele era mais que eu Quer dizer Ele é Cris Acho que meu maior amigo na escola tá afim de mim E tipo Pior é que eu não penso nele desse jeito Ele é como se fosse uma amiga pra mim Ai que pesado Será que ela acha que ele é gay? E eu não sei como dizer isso pra ele sem prejudicar nossa amizade O pior é que eu tô ficando com outro gato da nossa turma No final de semana nós vamos todos pra uma festa E eu vou acabar ficando com esse garoto na frente do meu melhor amigo Como é que eu faço pra não magoar os sentimentos dele? Você vai machucar Ou você não liga pro sentimento dele E faz o que você sente vontade Ou você não faz o que você sente vontade E liga pro sentimento dele Só que aí ele nunca vai saber o que você sente Eu acho E faz se iludir cada vez mais Então eu acho mais interessante você ficar com o garoto que você quer E temporariamente não perder a amizade Mas perder ali uma pessoa filha sempre do seu lado né Sempre com você te apoiando e tal É que eu acho que talvez o melhor amigo Realmente se importa com ela né E se o melhor amigo for muito mais interessante É muito mais interessante E o outro cara talvez não goste realmente dela Eu acho que ela tinha que tentar perceber quem realmente se importa com ela de verdade Ai coração Quem faria de tudo por ela e quem realmente ama Mas tem alguém que faz literalmente tudo por você também não é interessante Não dá um friozinho na barriga Hum Ah Deus Ah Deus Ah Deus Desce do que eu vou explicar Oh Deus Oh Deus Oh Deus Por que você faz isso com a gente? Ele tá... Calma Cris Porque se eu te contar que é realmente alívio que eu inventei essa pergunta Só pra mostrar uma situação que vai acontecer na sua vida de verdade Você vai ficar muito mais frustrado do que você tá agora Tá... Oi? Você inventa as pessoas? Não é... Não é o que inventa as pessoas Inventa as pessoas Não é o que inventa as pessoas É só... Eu só queria criar uma situação aqui Que realmente aconteceu Que vai acontecer com ele e com você Nada é Vamos ver aqui a próxima pergunta Quem que é Lívia? Não é... Aqui ó... Ih, ó a próxima pergunta aqui Gente, é sábado E eu tenho um exame lá pra fazer E já são oito e sete Ai... Ai... Hum... Bateu uma... É... Subiu uma asia aqui Ai... Caramba Nossa, um gostinho de oito aqui De sete Batendo na língua Nossa... E a próxima pergunta do FAQ amoroso de hoje Meus loucões Ó... Ó... Ih... Ó... Cris Deixa eu ver, deixa eu ver Não, eu que vou ler a pergunta Eu sou o Cris, caramba Cris, o que fazer... O que fazer quando você se apaixona pela pessoa errada E não consegue sentir nada pelas que gostam de você Acontece Acontece bastante É BRUPS BRUPS, deve ser BRUMAG Eu acho que ela... Eu acho que ela tá numa situação difícil Às vezes a gente gosta de pessoas que não são as melhores pra gente A gente sabe disso A gente sabe que elas não são legais Porém, a gente gosta Mas às vezes também tentar se afastar assim Tentar não gostar também é uma boa ideia É que eu acho que... Ser mais cedoria, não sei Ajuda bastante Eu acho que as pessoas certas merecem uma chance É... Mas se você já tá apaixonado Se você já está num lugar que é muito forte de sentimento Quando ela tá tipo Ai, eu curto você Quando eu gosto de você Não tem muito o que fazer, né? Quando eu tô apaixonado Eu acho que ela tá apaixonada pelo que me pareceu É porque ela só tá gostando de pessoas erradas E quem que são as pessoas erradas? São aquelas pessoas assim Que acabam demonstrando coisas pras pessoas Que nem sentem nada por aquela pessoa E vocês não entenderam o que eu falei não? Eu também não entendi É a minha conclusão Não fez muito sentido Desculpa Não fez, deixa eu pegar outra conclusão aqui melhor É... Vai fazer muito sentido o que eu falei Só precisa fazer muito sentido o que eu falei O que eu acho assim Que às vezes as pessoas que gostam tanto de você Que demonstram que gostam de você Estão tão fáceis Que o ser humano naturalmente gosta do mais difícil, né? Então... É... A pessoa pisa e você gruda É normal isso acontecer Tem isso, né? A pessoa tanto pisa que ela gruda Alice, eu tô falando com o Cris Por favor, né? Você pisou na pessoa errada Então, é o seguinte Mas... Eu vou perguntar lá pra você Que você fala... Calma Fica aí Entende? É... Tipo, muito... Muito... Boa demais Tá loucura? É... Você tá louca Mas vocês são os loucos Para Ah, olha lá Você tá aqui Ah, então você tem cardápio de menininho lá disponível Bota todo mundo que se apaixona por você e não pega nenhum É... E as pessoas certas? Como é que fica? Você tinha que começar, sei lá... Você faz esse jeitinho dela Faz a franjinha Esse olhar apaixonante Faz a pessoa se apaixonar E depois foda-se o cara É... Você acha que é fácil? É... Você acha que é fácil? Ser isolado e gozar de uma mina bonita Que vai lá e pega o cara foda da escola Você acha que é legal você pegar um cara na frente do seu melhor amigo E é o melhor amigo que gosta de você É... Você só tá interessado em ficar com alguém que te dê status É... E você não tá interessado em ficar com alguém que te ama de verdade Ia lá Mas eu nem sou melhor na pergunta Bom, galera! A próxima pergunta do Fuck Amoroso de hoje é do querido Victor Não me identifique, Cris Caguei, beleza, Victor Existem muitos Victor no Brasil, tá? É... Victor, não sei o que devo comprar de presente de namoro Já que só são seis meses Não... São só seis meses Ou seis meses... Nossa, eu daria um chocolate, uma castigante É, eu daria flores, um buquete... Um buquete de rosas Não... Levaria pra ver um filme romântico em casa Eu levaria pra Paris Paris não, cara Nossa... Inglaterra Uh... Tailândia Nossa... Japão Comida japonesa Nossa, ela dividindo... O palitinho dando sushi na boca dela assim É... Um cruzeiro Tudo pra... Gente... Não é pouco demais? São só seis meses Vai lá pegar outros caras Você não merece ela, Cris Cansei Eu vou falar Ela vai estudar a sua escola E vai destruir esse coração aí E aí depois Você vai querer fazer livrozinho Diáriozinho Pra outras pessoas identificarem com você E vai todo mundo te zoar Enquanto você tá nessa fase aí Se prepara Eu vou embora Eu desisto Tem que levar pra Paris mesmo Se tem dinheiro Lá é o gabarito E deixa as pessoas que não tem romance no coração Se fuder Falou Manco Desculpa Tudo bem Eu acho que eu vou juntar a sua Eu acho que eu vou juntar a sua Eu acho que eu vou juntar a sua Pode deixar Já apareceu aqui no canal Já tá Ih, olha lá Mudou, viu? Voltou Quer chamar a sua... Deixa eu pensar uma palavra pra ela Pra você A sua rival de 15... Não, não é rival? A sua paixão platônica de 15? Pode ser Chama ela Alice, 15 Vem Lagoa dos Cisnes, pera aí E Bela Oi Gente, esses aqui são Felipe e Bela Eles vão interpretar aqui Quis Cris E... 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 Alice Que foi quem? Gil de Irene pra quem leu o livro E que vai ser Alice no cinema E que foi a menina aí que destruiu o Cris E que foi a menina aí que destruiu o Cris Preparou o Cris pra vida Exatamente Boa Acho que todos os meninos aí adolescentes Tem uma Alice na vida deles E todos vão se identificar quando foi a menina Que foram aí no cinema Dia 12 de janeiro Que eu sou Jabá Deu a deixa eu já falo a data do filme E... Que mais? Ah, vamos pedir o like no vídeo, né? Acho que isso é presente pra você Like é embaixo agora, né? Like é... Você foi embaixo Eu não sei onde é aqui O like sempre foi embaixo O inscreva-se era em cima antigamente Eu assistia nessa época O que que você via no YouTube? Ah, eu via a Julie Petit Eu via a Kéfera Eu via... A Kéfera é... é dinossauro Ela começou muito antigamente também É... Tá, tá, tá Tudo bem Eu me complico, né? Eu tenho um pouco da essência Eu tenho um pouco do Cris 15 Eu sou desses Eu sou desses É isso pro vídeo de hoje Um beijo pra vocês Tamo juntão Felipe, Bela Estão incríveis no filme Prazer Prazer, muito bem Ih, que é isso, mano? Conseguiu pegar esse? Mas... Mas... Mas na vida real eu não consegui É Bela Mas será que eu consegui? Não, você... O Felipe conseguiu O Cris O Cris A gente vai depois Vocês vão descobrir Doze de Janeiro Na monta amarela Porque eu tomei slime Outro spoiler é isso Puta, eu soltei aqui um... Valeu, Bela Você merece me queimar Um beijo Tamo junto Bela, vai lá Beijo Beijo Pra você que assiste O que ficou louco E vai assistir o filme Dia doze de janeiro Até sexta-feira Até sexta-feira no make-off Até sexta-feira no make-off Ah, eu vou vazar porque... Porras Vocês tão me incomodando aí com isso aí Tchau Tchau